Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra pedir uma ajuda pra vocês. Não é a primeira vez que eu estou passando por isso. Talvez não seja a última vez que eu passe por isso. Um dos pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais pra que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local. Gente, tô chegando em casa, tô indignada com esse vídeo que eu vi. As pessoas perderam tudo. As pessoas perderam seus documentos, a água subiu em menos de 10 minutos. Gente, eu juro, eu tô revoltada. Revoltada. Como... Quem que votou nessa pessoa? Como que o povo vai saber também, né? Mas... Ajudar o comércio local. Que comércio! Os comércios estão inundados. Gente, que absurdo! Meu Deus. As doações estão atrapalhando o comércio. Não é possível que a gente ouviu isso. Não é possível. Ah, mas ele pediu desculpa. Mas não muda o fato de ter falado matonhice. Não muda. Gente, a gente aqui dando de tripa os corações pra poder ajudar as pessoas. E o governador falando uma besteira dessa. Como pode? Juro. Quanto mais eu conheço ser humano, olha... Pelo amor de Deus. É possível. Por isso que o governo não quer que manda doação, né? Quer que manda, ó... Pro governo. Né? A gente já sabe muito bem pra onde que vai. Olha, gente. Sinceramente. E quando começou a campanha, que a gente ficou desesperado... Eu também fui burra de doar pro governo. E não foi pouco não, tá? E muita gente ouviu doando. Muito famoso. Inclusive postei aqui. Achando que realmente eles iam fazer alguma coisa pra ajudar. Olha, sinceramente. Sinceramente. Eu tô com os meus voluntários lá. Que a gente mandou. Que a gente comprou a passagem. Que a gente mandou. E, assim... É triste. É triste de ver. Tá? É triste de ver. Eles falando o quanto tá sendo desviado dos caminhões. O quanto tá difícil dos caminhões que a gente tá mandando chegar lá. É. Os caminhões que o Whindersson tá mandando. Alguns são sendo... Alguns não. A maioria tá sendo barrado. Tá sendo uma maior dificuldade pra chegar no povo final. Voltamos, meus amores. Graças a Deus. Chegamos bem em casa. De ontem pra hoje eu passei muito mal. E hoje eu passei muito, muito mal também. Como eu não dormi de noite, eu tô muito cansada ainda. Mas a gente não pode parar, né? A minha casa já está cheia de doações. Eu preciso pegar, mandar pro Bruno e pra Estévras levar minha transportadora. Pra gente continuar essa obra, né? Além das doações que tá lá na minha outra casa. Também chegou as mamadeiras que eu comprei. Mamadeira, chupeta. Eu comprei... Eu zerei o estoque do Mercado Livre, da loja. E aí comprei todas as mamadeiras de menino e de menina. Comprei todas as chupetas que tinha também. E chegou. Eu tinha comprado no fim de semana. Chegou hoje. Tudo. E aí eu mostro pra vocês, tá? Mostro tudo pra vocês. E é isso, amores. Vamos continuar porque... A gente não pode parar, né? As pessoas precisam da gente. Infelizmente, a gente... Tá vendo aí o descaso, né? Que tá acontecendo com o povo... Do Rio Grande do Sul. E a gente não pode parar. As pessoas precisam. Tem bebês, tem animais, né? Mães, tem gravidinhas, assim como eu lá. Enfim. A gente não pode parar. Gente, pela primeira vez eu postei lá no meu feed uma foto da minha barriga. Ó, vou virar pra vocês verem. Vou mostrar de frente. Esta bolinha. O Mikael. Estou com quatro semanas... Não. Quatro meses e uma semana. E essa é a minha barriga. E o assunto ontem foi a minha barriga. Nossa, que barriga grande. Vou falar com vocês sobre isso. Vamos lá que eu vou dar uma satisfação da minha barriga. E da minha cara inchada. Que tá todo mundo falando, comentando. Que ontem, gente, o foco... Tanta coisa importante, né? Pra despreocupar as pessoas falando da minha barriga e da minha cara inchada. Como que eu posso explicar pra vocês que a minha barriga tá muito grande pra quatro meses? Não sei. É isso, entendeu? Vou tentar dar duas explicações. Primeiro. Estou de quatro meses e uma semana. Tô sofrendo de prisão de ventre também. Né? Então isso faz eu ficar mais inchada. Minha barriga ficar mais inchada. E é isso, gente. Não tem muita explicação. Não tem muita explicação. É o meu quarto filho, né? Então assim... Minha barriga já foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Três vezes antes dessa. Então eu acho que depois do primeiro filho a gente faz barriga mais rápido, né? O primeiro que demora mais. Pra mim foi assim, pelo menos. Então todas as minhas barrigas foram grandes. Eu sempre fiz barrigão. A minha cara inchada. Essa carinha aqui, ó. Papada. Primeiro, eu já engravidei acima do peso. Vocês sabem disso. Né? Eu engravidei acima do peso. E segundo que todas as minhas gestações, gente, meu nariz fica desse tamanho. Todas as minhas gestações, a minha cara fica desse tamanho. E é assim. Eu já tenho a cara redondinha. Então é normal. Normal, normal, normal. Eu sempre fiquei assim. Eu tenho muito problema com retenção de líquido. Muito, muito mesmo. Então é normal. É super normal. Fiquem tranquilas. Eu estou bem. Tô sendo acompanhada. Não tô com problema de saúde. Quer dizer, eu tô com a diabetes estacional, mas lá tá super controlada. Não tô tendo nem que tomar insulina. E eu tenho a pré-disposição pra ter pré-eclâmica. Mas assim, tá tudo sob controle. Tô sendo bem acompanhada. Amanhã tenho consulta. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Eu tô grávida, né? Tipo, eu acho que só por isso isso já explica tudo. Outra coisa que uma pessoa comentou é por que a minha cara é tão vermelha. Gente, o meu corpo, vocês podem ver que minha cara... Eu não tô usando maquiagem. Faz muito tempo que eu não uso. E a minha cara é diferente do meu corpo. Vocês estão vendo? Eu sou mais douradinha no corpo. E a minha cara é um pouquinho mais branca e avermelhada. Porque eu não sei. Eu nasci assim. Eu sou assim a vida inteira. E quando eu passo maquiagem, fica até mais uniforme e tal. Mas eu não tô assim pra maquiagem. Não tô... Eu tô me sentindo bem com maquiagem. Então, tudo que eu faço, eu não uso maquiagem. Tipo, eu viajei, não usei, não tinha maquiagem. Não fiz nada de maquiagem. Porque eu estou me sentindo bem de rosto. Tipo, me sinto bonita de rosto. E é isso. É a cor da minha cara, gente. Eu sou vermelha. Aqui eu sou um pouquinho ressecada, ó. Então, eu sou assim. Eu sou rosadinha, eu sou vermelhinha. Tá bom? É normal. Fiquem tranquilos que é normal. É... Ai, por que você tá tão vermelha? Por que você tá inchada? Gente, não sei. Eu tô grávida. Eu sou assim. E é isso. É a minha aparência. Eu sou assim. Sobre, voltando pro assunto, né? Sobre o vídeo do Dito Cujo lá falando que as doações estavam atrapalhando. Porque tava atrapalhando o comércio local. Ele fez outro vídeo pedindo desculpa e dizendo que você se expressou mal. Gente... Eu juro. Tem gente que gosta de ser enganada. Tem gente que fala assim... Me engana, pelo amor de Deus. Porque, olha... Pra acreditar, tem que ser mais sem noção do que ele. Não é possível. Não é possível. Ah, eu me expressei mal. Ele falou com todas as letras. Então, vamos supor, eu vou lá, xingo alguém na internet. A pessoa me processa, chega no tribunal. Ah, não, juiz. Eu me expressei mal. Eu não queria dizer isso. Eu queria dizer outra coisa. Sendo o que eu disse. Então, vamos parar de tirar a responsabilidade das pessoas. Onde elas têm responsabilidade. Ele não se expressou mal. Ele é um governador. Ele tem que saber o que ele fala. Entendeu? E o que faz que... Né? Tá sendo muito... Né? Enfim. Mas aí, tudo que a gente fala é fake news, né? A gente tem que ficar quieta. É exatamente o que eu penso. Como que as pessoas vão comprar as coisas se elas não levaram nem seus filhos de casa? A gente que deixou os filhos. Que perdeu os filhos. A gente que perdeu os cachorros, os gatos. Que são muito mais preciosos do que dinheiro, né? No caso. Aí, a pessoa... Como que vai comprar? Gente, olha... Eu sei, porque tem gente lá. Tem gente da gente lá. E lá não tem nem mais o que comprar. Não tem. Não tem água pra comprar. Não tem nada pra comprar. Então, assim... É doloroso a gente viver um negócio desse. Ainda a gente ter que ficar quieto. Né? Porque... Ai, tá prejudicando o comércio local. Eu juro. Tem gente que defende isso. É possível. Não é possível. Não é possível. E, gente... Voltando aqui pro assunto. Vamos continuar sim com as doações. Vamos continuar sim fazendo a nossa parte. Mandando. Porque a gente sabe que o pessoal de lá vai passar os dias e não vai passar fome. Né? A fome você come agora. Daqui a três, quatro horas você tá com fome de novo. Você tem que almoçar. Tem que jantar. Tem que tomar café. E as coisas acabam assim, ó. Num piscar de dedos. Tá? Acaba muito rápido. Então, a gente vai continuar sim com as doações de fralda, leite, de mantimento, de água. Porque o povo tá precisando. E, infelizmente, né? Quem era pra se responsabilizar não está se responsabilizando. Não tá arcando com isso. E se não fôssemos nós, eu, você, as pessoas que estão se mobilizando, muito mais já teriam sido confirmadas. Muito mais, gente, já teria, ó, ido de arrasta. Então, vamos continuar sim com as doações, tá? Vamos continuar sim. Olha só, gente. Falei pra vocês que eu zerei, né? A publicação do Mercado Livre. Pra vocês terem noção. Tudo isso aqui é mamadeira e chupeta. Tudo. Ó, mamadeira. Tá vendo? Ó, mamadeira. Aqui é mais mamadeira. Tudo isso é mamadeira, ó. Ó, gente, todas as cores. Rosa, azul. Aqui mais mamadeira. Estão vendo? Ai, tem mais. Aqui é chupeta. Deixa eu ver. São sacos e sacos de chupeta, gente. Chupeta, chupeta. Aqui mais chupeta. Aqui mais mamadeira. Ó. Mais mamadeira. Tá vendo? Muita coisa. E aqui, ó. Esses sacos aqui, ó. São tudo de chupeta. Ó. Ó. Mais um dia. Olha só. Tudo que vai pro Rio Grande do Sul. Aqui dentro tem muita mamadeira. Muita chupeta. E olha só. Acabei de chegar na minha outra casa. Olha o tanto de doação. Que os nossos vizinhos, amigos. Deixaram. É muito útil que eu quero mostrar pra vocês. Quando vocês forem doar. Se possível. Façam isso, família. Deixem escrito. O que que é. Separem-se. Vocês puderem. Porque vai ajudar muito lá na hora. Ó. Esse daqui, ó. Roupas de bebê de menino. De R.N. A.